Oi meus amores, hoje eu vou ensinar a fazer um doce mais saudável do que o tradicional Um doce de beterraba, uma delícia Lembrando sempre que os ingredientes vão estar na descrição do vídeo Gente, eu gostaria também de agradecer a todos que estão se inscrevendo no meu canal Isso me ajuda muito Muito obrigada para quem está compartilhando E sejam todos bem-vindos Esse doce é muito fácil de fazer, gente Nós vamos precisar Água, coco, leite de coco Açúcar e a beterraba A minha beterraba está congelada porque eu processei esses dias Não deu tempo de eu fazer o doce, aí eu congelei para não perder Mas no caso, vocês processam ela ou rala E já pode fazer direto O que nós vamos fazer? Nós vamos deixar o leite de coco reservado Vamos pegar todos os outros ingredientes Colocar dentro da panela e levar ao fogo para apurar Olha, como vocês podem ver, esse doce é super rápido de fazer Se ele estiver quase pronto, eu venho mostrar para vocês Olha, gente O meu doce já está praticamente pronto Ele secou toda a água Agora eu vou vir com o leite de coco E colocar aqui Agora eu vou deixar apurar esse leite de coco É rapidinho, tá? Vai ser rapidinho aqui E depois eu vou empratar Mas eu volto antes para mostrar Ó, para vocês verem, ó Aqui, ó Se vocês quiserem um doce mais úmido Ele já está ideal, tá? Ó, ele já está pronto o doce Ele vai ficar um doce para comer de colher, né? Super saboroso Agora, se vocês quiserem um doce mais firme Vocês deixam apurar um pouquinho mais Eu vou deixar o meu doce desse jeito Porque eu quero um pouquinho ele mais úmido Agora eu vou empratar E mostrar para vocês Gente, uma coisa que eu vou mostrar para vocês, ó Como eu disse no começo Eu tinha preparado a beterraba Não deu tempo de eu gravar Aí eu congelei Só que eu fiz o doce Eu sempre faço esse doce E a cor do congelado Ficou esquisito Ficou feio Eu não aconselho vocês A fazer o doce Com a beterraba congelada Olha só Que feia que ela está, ó O sabor está igual Mas a cor, olha Totalmente diferente, ó A aparência não ficou legal Olha como ficou o doce, gente Olha que cor linda Maravilhosa E o sabor Maravilhoso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixa um joinha Não se esqueça de se inscrever no canal Compartilhar Fica com Deus E até o próximo vídeo Agora eu vou deixar ele esfriar Para usar ele numa receita No caso, se vocês forem deixar ele assim Para comer dia a dia Coloca numa tapoer Tampa, geladeira E até o próximo vídeo